Todas as bandas têm algo que as diferencia. O seu estilo, as suas influências, as suas letras. Mas todas têm algo em comum. Sonho com o dia em que a sua história vá para a frente. E de poder contar essa história. Como os diz New Puritans. Música 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 Let's go, let's go, let's go, let's go